IN THE LIFE Porque estamos aí a 5 dias No último episódio 4 ou 10 dias se a gente contar Quinta com quinta noite Verdade, verdade Cara, tá chegando E vamos lá Falar sobre o sétimo episódio da série Os Anéis de Poder E que nem você falou O último episódio foi tão frenético Que esse deu uma esfriada Mas eu acho que é natural Porque é meio que impossível eles manterem o ritmo Daquele todo episódio Se esse episódio foi excelente Mas foi muito rápido, frenético E agora é natural Que a poeira abaixe Sim Eu acho que É claro que não dá pra inverter A ordem Porque esse episódio é um Pós-acontecimento Um pós-tragédia Além da inclusão da Mas Eu acho que se Esse penúltimo episódio Fosse o sexto Que tivesse a batalha e tudo Eu acho que seria bem melhor Porque E aí Daria um gás Pro último episódio É verdade Eu acho que o que faltou nesse episódio Foi Não foi nem ação Sabe? Mas eu acho que foi dar um O rumo Pro último episódio Tipo O que que a gente vai ver Vocês são filhado Sabe? Cara O que que vai acontecer Vai ser um Eles não plantaram Assim Alguma semente Pra gente ver Lá no último episódio Exatamente E eu ia falar Eu fiz aqui No roteirinho aqui A última coisa que eu ia falar É justamente Um gancho que eu achei que faltou Nesse episódio Que foi a questão Do Do Celebrimbor Acho que a gente pode falar isso depois Cadê? Como, né? Vai fazer o anel Tá muito Muito aberto isso aí Tá muito Também mal explicado Por enquanto Tem muitas pontas soltas Então Exatamente Mas tá Pera aí Antes de falar do Celebrimbor Vamos falar aqui Da primeira cena Aqui do episódio Que basicamente Foi um Galadriel Em meio a escombros Tanto é que tá o nosso fundo aí, né? Literalmente Parece um inferno Que ela tá ali E cara É interessante Porque mostra as consequências Que foi gerado Depois da ativação Lá do Do vulcão No último episódio Né, Mauro? Sim É, foi Toda a sequência Ali inicial Foi Foi muito bacana, né? Que a gente viu Eu acho que não foi Exatamente Uma câmera Só mostrando ali Os personagens Teve vários ângulos Mas assim A sensação Que eu tive Naquela sequência inicial Foi tipo De tá acompanhando É Você assistiu 1917 Cara Não Então É um filme de guerra Que Que ele Basicamente É É uma câmera só Que vai Mostrando O filme inteiro E ele não tem Outro ângulo De câmera Caramba É uma câmera só E ela vai virando E mostrando A história acontecendo Certo A sensação Que eu tive Ali no início Desse episódio Foi isso Que legal Que a gente Tava vendo ali A Galadriel Levantando Encontrando o Theo Aí depois Depois a gente Vem o Isildur O amigo dele Que morreu O Ontamon É Ontamon Eu acho Então assim Foi muito legal Porque a gente Vê uma Sequência Digamos Em primeiro plano E E Tipo Dá pra Sentir O peso Da Tragédia Porque Realmente Como você falou Ali virou O inferno É cara Nossa Do nada Assim Aquele ambiente Vermelho E é muito interessante A gente falar também Porque Nos trailers Da série Aninha de Poder A gente se perguntava O que é isso A cena em vermelho Parece um sonho Da Galadriel Mas não É realidade Não é sonho nenhum Não A gente A gente achava Que fazia parte Do prólogo Do primeiro episódio É Mostrar o passado Primeira era Alguma coisa assim Mas não Cara É murder Exatamente Coisa do final Do episódio É É verdade Exatamente Achei legal É É uma coisa Bom Deixa eu comentar depois Mas eu achei Que é aquela coisa Clichê Mas Que funciona Sabe Coisas clichês Que funciona Murder Colocar na tela Assim Ah Sim É verdade É Eu vi Muita gente Reclamando Sobre isso Mas Quando chegar lá No final A gente Pausa Isso Exatamente Eu tô vendo Muita treta Tá vendo Por isso que falo Teve muita coisinha Nesse episódio Pra comentar A galera Falar que foi ruim Tá Não chega Não Não Exato Aí depois Em seguida Nós temos A cena Dos pés peludos E a gente vê O grandão Que a gente Supõe que é o Gandalf Ajudando a galera Na verdade Ele assusta As pessoas Que Eles falam assim Ah Dá um jeito Em alguma coisa E tal Mas não Depois o Gandalf Acaba Ajudando ali Mexendo na árvore Fazer uma magia Na árvore Então Vamos oficializar Com o Gandalf É Pra ficar mais fácil Que o diálogo Não sei Depois desse episódio Aliás Já tem alguns episódios Que eu venho pensando Será que é o Gandalf Tipo Eu não Tenho certeza Se é o Gandalf Mas ao mesmo tempo Tem muita pista Tem muita coisa Ali Eu sinto que é ele Eu tenho certeza Eu não consigo ver Outro mago Que tenha uma relação Com o Hobbit Exatamente Com o ancestrais Dos Hobbit É justamente Por isso que eu acho Que é ele É que a gente falou A ligação é muito forte Entre eles Sim É muito forte E ali Naquela cena Tipo Eles chegam lá No arvoreno E aí eles encontram Tipo As árvores Destruídas Que foi É uma consequência Da explosão Do vulcão Chegou até No lugar Que eles estavam E aí O Sato Ele pede Para o estranho Para o Gandalf Ajudar Tipo Ele acha que ele pode Reviver as árvores E aí ele Ele conversa lá Com as árvores Se eu não me engano Tem até No Prime Video Tem até Legenda Do que ele fala Só que eu não Tipo Eu não Pesquisei O que significa Boa pergunta Também não Fiquei curioso É Precisamos Precisamos Precisar Isso Eu assisti o episódio Só uma vez Meu Deus De meu testigo De novo Eu vi só uma vez É Mas assim Ele faz ali Um feitiço Na árvore E eu e um galho Acaba caindo Que acerta A Dori E a irmã dela Só que Tipo Elas ficam bem Não acontece nada E aí Todo mundo Já olha torto Pro estranho Porque tipo Já acha que ele é mal E tal E isso aqui E Eu achei incrível Que Eu não sei Se você tem Essa mesma Sensação Esse mesmo Olhar Que eu tenho Mas Pra mim A série Tá fazendo De tudo Pra galera Achar que o estranho É o Sauron Tanto no Tipo assim Nas coisas Que ele faz E o pessoal Fica com medo Dele Exato Quanto na trilha sonora Porque tem hora Que a gente Tá vendo o estranho E a trilha Que toca É a do Sauron É verdade Eu concordo Muito com você Eles estão Tipo Creio que a galera Ache que ele é o Sauron Sim Um pente né Com certeza um pente É um golpe Aliás Esse episódio Reforçou essa teoria Pra acreditar Que o estranho É o Sauron Porque A gente teve aquele O Eminem E sua gangue lá A galerinha Meio que indo atrás dele Fica Por que Será que eles estão Indo atrás do estranho Aparentemente Tá indo atrás do estranho Será que ele é Porque é o Sauron Então Realmente Faz todo sentido E elas são E elas são 100% Más Tipo A emoção Fica mal Ali E tudo Que cena legal Que elas apareceram Sim Fogo É Mano Eu já acho elas Muitas criaturas bizarras Porque Nessa cena O Gendalf Coloca A plantinha Aí depois Na árvore Aí depois elas pegam Fala Hum Que estranha Essa planta E elas vão caminhando E a Nori Interfere Falei Cara Não faz isso A louca Vai dar merda Interrompeu lá Quis encher o saco Das três lá Aí elas somem Falei Cara Certei Que ela aparecia atrás Tipo filme de terror Assim Quando O monstro some E tá atrás Do personagem Exatamente Aí não deu outro Aconteceu isso Mas eu achei muito Verpower Cara Aquele fogo lá Ela apaga O fogo da tocha É só pra Destrói a cara Eu falei Caramba O nível de poder Tá grande Aqui no Né de Poder Sabe Apesar de não Aparecer no episódio Mas quando É manifestada A magia É uma magia Muito forte Sim E um detalhe Nessa cena Aí que elas Aparecem atrás Da Nori É que Naquele momento Que o pai Da Nori E a mãe dela E os outros Harfoots Eles chegam Pra defender A Nori Aí eles chegam Com a tocha Né Tipo Defendendo Isso me lembrou Muito Aquela cena Do Sociedade Do Anel No topo do vento Quando os Nasgul Chegam ali Pra atacar o Frodo E aí Lembrar Os filmes Do Senhor dos Anéis Uma coisa Que eu lembrei Também Foi Quando apareceu A cena Dos pés peludos Pegando frutas E todas aquelas coisas Me lembrou muito O Condado Cara Nossa Demais Quando a árvore Florescendo E toda aquela A galera Guardando as frutas Aquela colheita Cara Isso é tão bonito Sabe Por isso que eu falo Tudo bem A série pode não estar Tendo aquele ritmo Assim Certeiro Não Mas Esses elementos Que fazem o Senhor dos Anéis Sabe Essas pequenas colheitas Essa vida bucólica Aproveitando a natureza Esses pequenos momentos De felicidade Eu acho isso Muito legal Sabe Muito legal Sim Então Só antes de De comentar Essa cena aí Só Comentando aí Um pouquinho Da série Que você falou Que a série Tem um ritmo lento E tal Realmente Tem A maneira Que eu Que eu penso Tipo A minha visão Sobre essa Primeira temporada É como se fosse Um Um Sociedade do Anel Estendido Tipo A versão Estendida Da versão Estendida De A Sociedade do Anel Sim Porque o primeiro filme Ele é Ele é Meio extenso E ele é lento Sim Sim Não dá pra negar Ele é muito lento É lento É verdade Até que começa Até que começa a acontecer As coisas Que tem lá O conselho Em Valfenda Pra formar a Sociedade do Anel Demora um tempo Então assim Essa primeira temporada Eu vejo ela Como uma Sociedade do Anel Estendida Mas não é uma coisa ruim Porque eu amo Eu amo a Sociedade do Anel Sim É bonito Lento Rápido De qualquer jeito É pra mim Um filme maravilhoso É verdade É como se trouxer Para os tempos modernos E a galera tá reclamando Mas não Mas sempre foi assim Sim Eu não tenho problema Com essa lentidão Eu gosto Que as coisas demorem Um pouquinho pra acontecer É Como Eu vou citar aqui Um exemplo Que você falou mais cedo No vídeo A Casa do Dragão É A Casa do Dragão Tipo Basicamente Tá tendo salto temporal Em todo episódio É É verdade É Além do episódio quinto Do episódio quinto Pro sexto Tivemos um salto temporal De dez anos Agora do episódio sete Pro oitavo Vai ter um salto temporal De não sei quantos anos Mas a gente já vai ver As versões adultas De crianças Que estavam no episódio sete Então assim Eles estão avançando muito Muito Pois é É É verdade Então acho que Acho que tem aí Um contraste Um contraste Muito grande Com o Silêncio Anéis Enquanto o Senhor dos Anéis É mais limpo Ou o Casa do Dragão Tá indo bem rápido Exatamente É que nem eu tava falando Que eu tinha encontrado A Isadora Basile Do Porter do Omelete Ela falou assim Pô, acho interessante Você encontrar um equilíbrio Eu falei Puxa, é verdade Concordo contigo Só que é muito difícil Encontrar esse equilíbrio E eu acho que cada um Tem o seu estilo também No caso do Senhor dos Anéis É Que nem Por mais que esteja lento Mas a gente gosta Desse Desse Estimulento Só que eu acho Que tem que ter um propósito também Que nem eu tava falando Pra você Poxa, eles tão colhendo As frutas e tal Tem toda aquela atmosfera De condado Parece que Agora foi implementado Assim realmente Uma Foi assim Foi, mas foi destruído Do condado Então eu acho que Se for lento Mas ter algum propósito Sabe Eu acho que É muito válido E eu gostei disso Nesse episódio Apesar de que não foi Tão frenético no outro Mas teve várias cenas Com significados A gente nem começou A falar ainda dos anões Por exemplo, né Que tem muitas coisas Importantes ali Mas É É um episódio Significativo Bom Então É questão de gosto Tem gente que prefere Tipo um filme Ou uma série Mais lenta E tem gente Que prefere Um negócio ali Na ação E tal Rapidão Então assim Não dá pra agradar Todo mundo Infelizmente Não dá Exato Mas realmente Essa cena Da colheita Foi muito simbólica Que assim A gente vê ali Os casteludos Felizes Alegres Ali naquele momento E isso Tipo Isso Me lembrou Me lembrou também Como você falou O Condado Me lembrou Aquela cena Da Sociedade do Anel Quando Belco Tá narrando Como é a vida Do Condado E aí mostra Os Hobbits Lá no Condado O dia a dia deles Exato Então assim Foi muito legal Pena que Que é tudo Destruído Pois é Pô Não deixaram Nem a gente sonhar Ali Cardenhos Peludos Perdi a ação Exatamente Coitados É verdade Eles são É como se fossem brasileiros Assim sabe Sofrem Mas não desistem nunca Eu fiquei com dó Muita dó Desde esse episódio Nossa que sacanagem Parece que quando Eles iam se restabelecer Quando iam se criar Dos Né Realmente Se vocês trazem Do Hobbit Lascou tudo Mas É aquela frase Depois do sofrimento Vem a derrota Boa Laura Mandou bem exato E O que eu queria É Falar Ah só pra concluir Do arco Do Daquela cena Na verdade Dos Pés Peludos É que Eles falavam Pro Grandão Ajudar eles E ele Tenta ajudar Daquela palavra Que a gente não sabia O significado E acaba assustando eles Eu achei meio bizarro Até falei caramba Ele tentou ajudar Mas a galera Ficou assustada Então Foi um choque Um contraste Que eu achei interessante Bom E aí Encerrando O arco Dos Pés Peludos Nesse episódio A gente tem O momento ali Em que a Nori Decide Ir atrás Do estranho Ah é verdade Pra avisar ele Que as Cultistas Estão indo Atrás dele Sim Aí É O Acho que é A Malva Que fala Que tem que ir Um Ai eu esqueci a palavra Mas que o Saddam Tem que ir com eles O Lidior Tem que ir com eles Lá na jornada E aí tipo É É aquela cena Que apareceu No teaser Que eles estão Caminhando ali Naquele Campo verde Sabe Que tem as montanhas Não é verdade E parece muito Uma cena Do Senhor Design Dos filmes Sim Aquilo 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 foi assim Um tapa na cara Eu acho De fã De Senhor Design Porque ele lembra muito Né Tipo Eu vendo Aquela cena Na hora Viver o Gandalf Na cabeça Com os Hobbits Ali andando A jornada Do Frodo E do Sam Sim Quando o Gandalf Leva eles Pra Começar a jornada Exatamente Eu lembrei Eu ia falar Eu ia falar Isso Lá pra você Eu ia falar Justamente isso Lembrou muito Quando os Hobbits Foram juntados E não só Os Hobbits Mas eu lembro um pouco Também da cena Na Sociedade do Anel Então você tem O meu machado O meu arco Aquela cena clássica Tipo União União Eu acho que O Senhor dos Anéis Representa muito União E olha só Cara a gente vê Esse Senhor dos Anéis Aqui sabe É isso Senhor dos Anéis É isso Cara Ele tá sendo mostrado Isso é muito bom União Sociedade Exato Isso É isso Pois é E poxa Eu fiquei satisfeito Por isso que Eu terminei o episódio Eu tava com muito receio Porque eu vi a galera detonando Falei Cara não é possível Que foi tão zoado Assim Mas eu falei Não Foi legal Gostei Não foi aquelas coisas Eu acho que Eu acho que A galera reclama muito Dos pés peludos Falar que é uma coisa Desnecessária E tal Não precisava estar ali Mas Assim Nesse episódio O núcleo dos pés peludos Foi uma das coisas Que eu mais gostei Pra mim foi melhor Do que o núcleo De Mordor Por exemplo Porque desenvolveu mais Teve a cena lá Das Distas Queimando As colheitas Lá e tal Foi muito legal Sim Foi bizarro Eu achei Medonho Falei Cara que bizarro As cultistas Eu ia ficar Com cagaço Se encontrassem As cultistas Nesta minha frente Não E melhor Que elas Não falam E milão Que não fala Tem mais medo Não fala Faz É mais perigoso ainda Porque tem gente Que só fala Mas não faz Mas a pessoa Que não fala E faz Olha aí Mora o perigo Muito bom Então Nós precisamos Falar também Agora Da cena Do Arco dos Anões Que foi Muito interessante Nós tivemos Ali no começo Mostrando O Elrond Tentando fazer O pacto Com o rei E acabou Não sendo Muito bem sucedido Que aquele rei Lá Ele é muito Como podemos dizer Assim Mente fechada Ele é Uma espécie De Thorin Só que Ele é pior De o Thorin O Thorin Era teimoso Só que Depois Ele Enxergou As coisas Ele cede Agora O Durin Terceiro Não Ele é Eu lembrei Do meu avô Meu avô É tipo Ele Do É A galera Mais antiga Costuma ser Assim Mais tem Cosas Então E aí Aquela cena Do Do Elrond Lá Com os Anãos Lá Naquele Naquele Salão Não era bem O salão Era uma sala Bequena E aí O Elrond Ajoelha Para ele Ajoelha E ele fala Ó Eu Me subimento A você Majestade Não sei o que Não sei o que Não Dava para ver Que ele estava Desesperado Por causa do Mithel Exatamente E aí Nem com isso O rei cedeu Sabe Continuando Tem buzia ali Continuando Não vou ajudar E pronto Exatamente Aí Depois a gente tem Uma cena muito interessante Da Disa brava Xingando o pai Do Durin O seu pai É um velho Não sei o que Puta da vida Porque o acordo Não foi fechado E É uma coisa Até estranha Porque A gente Nunca viu A Disa Tão Ambiciosa Tão Brava Desse jeito Tem até Uma cena Depois Ela fala Ah Esse reino É meu E seu Então assim A gente Que vai mandar O Di E tal E tal E ela Tipo Tipo assim Subiu o poder Ela Vislumbrou o poder E quer mandar No negócio Se Assim Não Não tivesse Outro personagem Pra ser o Sauron Eu ia falar Que a Disa É o Sauron Porque ela Estava muito ambiciosa Né A Disa é o Sauron Pelo amor de Deus Não vai me mandar Essa teoria não Galera Agora Teoria continua A mesma Ela foi Reforçada Nesse episódio Cara E teve uma cena De partir o coração Que o Aí o Aaron Chegou lá Daí o O Duri Tentou convencer Seu pai Ele negou Né Aí o Duri Meio que Fez só um sinal Assim Pra Aaron Não deu certo Aí o Aaron Saiu E o Duri Ficou triste Né cara Nossa O Duri É um personagem Maravilhoso Né Ele se faz De durão Mas ele tem Um enorme coração Ele é um cara Muito legal Eu achei muito bacana Depois que A folha Acabou ficando negra Que é um sinal ali Do Sauron Por assim dizer Né O Sauron Está chegando Ele dá um grito Tipo Pelo amor de Deus Precisamos fazer Alguma coisa Nem se for Debaixo dos panos Que é o que acontece Depois Eles vão atrás Tipo Se meu pai Não deixa Foda-se Vamos Dar um jeito A gente mesmo Porque O mal está vindo É aquela história Se não adiantar Conversar Vamos agir Só que ele agiu Meio que por trás Dos panos Do pai dele A gente já pode Até adiantar As próximas cenas Aqui Que Eles realmente Vão cavucar Pra Achar mais Mithril Né Laura Sim E uma coisa É Assim Só Só Pra comentar Eu Eu não Estou lembrando Exatamente Onde que Essa cena Encaixa Mas tem uma cena Que o Elrod E o Durin Estão conversando E tipo Eles falam A questão De nomes Né E aí o Durin Fala pro Elrod Algo do tipo Ah O meu nome E aí Ele vai falar Um nome Pro Elrod E o Elrod Fica tipo Não Não Depois Você me fala E tal E aí Dá a entender Que o nome dele Não é Durin Porque É Assim O que eu Entendi É que Durin É como O rei E o herdeiro São chamados Então É O Durin Ali O Durin Quarto É o herdeiro Do Durin Terceiro Desde que o nome O nome dele É Durin E tem aquela cena Que o rei Tira Aquele Colar Esqueci o nome Daquilo É uma espécie De colar Ela nem gosta Que ele tá usando O pescoceira Aí ele tira E joga Aí o Durin Vai pegar ele E fala Não Deixa aí Não é mais seu Então assim Será que o nome dele É Durin Porque ele é o herdeiro E aí Quando o rei Tira aquele Negócio do pescoço dele Será que ele deixou Ele ser o herdeiro Será que ele não vai usar O nome do Durin Mais Porque nos livros O Durin Quarto Não é filho Do Durin Terceiro Tipo Nunca foi pai Filho Nossa Então Será que vai ter Coisa a mais Ali Será que Vamos ver O herdeiro Caído Que ele vai ser O herdeiro Que deixou Seu herdeiro Cara Poxa Interessante Nossa Muito bem colocado Eu não tenho ideia Mas Eu achei muito legal A discussão Que ele teve Com o pai dele Foi uma discussão Muito séria Os atores Estão muito bem Ali na cena Tanto pai e filho Principalmente o Durin Puto ator Mandou muito bem Na cena Eu passei A carga dramática Tipo Para Você está prejudicando O seu povo Você não enxerga isso Daí ele Foda-se Você Caraca Briga de família Que acontece Às vezes Então Caramba Foi muito E a atuação Do Durin Terceiro O ator Que faz dele Que é o Peter Peter Murano Ele fez o Não sei se você Assistiu o Westworld Mas ele fez o O pai Lá do Esqueci o nome do carinha Mas assim Ele era um Um pai Tipo Muito Ele era um Escroto Ele sabe Interpretar Um péssimo pai Então ali Tipo A atuação dele Foi perfeita Muito bom Muito bom Não os atores No geral Estão bem aqui na série Nessa cena Então Nossa senhora Era um show De atuação Essa cena aí Essa cena aí Que você comentou Do Durin Do Elrond Que eles Estão se despedindo E tal E Tem o Durin Chorando Né Nossa cara Exatamente O Durin é muito bom O ator Ele é muito bom Onda muito bem Muito mesmo É E Aí depois eles vão lá Fussar o Mithril Meca escondidas Porque o pai não deixou Então foda-se Aí eles foram lá E O pai pega eles no flagra Durin terceiro Pega eles no flagra Sim E simplesmente Prende o Elrond What the fuck Pô Como assim Cara Prendeu o Elrond Você aí De caçador É É Exatamente É verdade Ban ele Na verdade Ele chegou a falar Ele falou Prendo Não foi Mas foi banido Na verdade É Tipo Aí Prendeu E Baneu Ele Prendeu Pois é E o nosso Falei caramba Coitado do Elrond Tava começando a gostar Do Elrond E pronto Se lascou E aí Depois disso É Temos o O Foi me gerado Aí Um momento Acho que Tipo Um momento de surto Aí Desse episódio Que é o Balrog Ah é Tipo Do nada Por que Do nada Você Falta o que Aconteceu Ali E assim A gente Quando o Balrog Apareceu No trailer A gente Achou que Pô Ia ter uma cena De luta E tal E É Exatamente Como no trailer O Balrog Aparece ali Por 3 segundos E Só isso Cara Na moral Acho que foi desnecessário Sabe Eu acho que eles Poderiam ter Tipo Gastar munição À toa Eles poderiam ter Feito uma coisa Bem mais legal Mas mostrou E acabou Caralho Não Repara Sim Então É Eu Eu acho Que isso Foi meio Que o É o Um Prelúdio Pro Pro Último episódio É Talvez Eles Começam Ali A escapar Pra Pegar Mitro E tal E eles Vão ter Um confronto Com o Balrog É Provavelmente É uma coisa Que eles Estão Antecedendo Muitos anos Porque no livro Isso acontece Na terceira era Eu ia perguntar Justamente isso Pra você Que a gente Até discutiu Em outras Análises aqui Se realmente Ele apareceu Ou não E Realmente apareceu E tá E tá Diferente Dos livros Sim Parece que é O Balrog Ele vai ser O boss Ali Que é o tesouro Vai ter que passar Pelo chefe Aí Isso é isso Sim Mas Uma coisa Confusa É porque Quando eles Estão ali Cavando Pra Pegar o Binto E eles Encontram O Balrog Os Anãos Deixam Casado Por causa Disso Sabe Eles Abandonam O reino Então Não sei Se isso Vai acontecer Agora Porque Eu não consigo Imaginar A série Uma série Que vai de Cinco Temporadas E Logo na Primeira Temporada Eles vão Deixar o Reino Sabe Pra onde Os anãos Vão Casado É O centro Ali Tem que Ficar até A última Temporada Sim Então Eu não sei Se eles Vão Fazer O Durex Bem No último Episódio Se eles fossem Esse Balrog Lá Tipo Mostrou Ele Só pra Falar Assim Ah Tem Balrog E olha Que legal E tal E só Isso Não vai Apreciar Mais Pois é Por agora Então Não sei Verdade E Assim Casado No final Das contas Ele vai Cair Vai Dar Merda Porque A gente Vê No Senhor Desanete Que está Tomado Pelos Orques Né Cara E Provelmente Esse Balrog Eles vão Falar Que é o Balrog Da terceira Era Porque Tava Casadum De alguma Forma Vai Sobreviver Né É Possível Que seja O mesmo Balrog Para Pensar Agora Tia Para Pensar Isso Com certeza É o Medo É o Mesmo Balrog É o Mesmo Balrog É Aquela Coisa Que teve No quinto Episódio Que é Aquele Elfo Que luta Com Balrog Por causa Da árvore E aí O raio Vai na árvore Cria o Mitrio Sabe Eu acho Que aquele Balrog Lá É o Mesmo De alguma forma Ele entrou Lindo Montanha É É É É Outra coisa Que a gente Tem que Tipo Não sei Eu acho Que o sério Poderia Explicar Isso melhor Que eles Jogaram Essa informação Ali Ficou Meio Vago Ficou A gente Não sabe Se Se Realmente O Mitrio É uma Contém a luz Da Silmaril E tal Então A gente Não sabe Isso Tem razão Porque isso não é uma coisa Canônica Não existe Nos livros Exato É um problema Porque quando É aquela história Se você vai fazer diferente Faz Mais legal Pelo menos Faz melhor Faz bem feito Bom Vamos ver Vocês vão explicar Mais sobre isso Também Espero que esse Último episódio Tenha umas 3 horas É Podia Com certeza Não vai ter Com certeza Vai ficar Coisinha aberta Infelizmente Não vai ter Uma hora e pouco E uma hora e dez Mais ou menos É E muita coisa Vai ainda Ficar por explicar Eu imagino Sim Porque poxa Eles deveriam Ter explicado Coisas aqui Bom Mas enfim Vamos ver Como é que vai ser A edu dos anões Basicamente é isso Apositaram o Balrog Lá e tal E a gente não falou Agora de Númenor A gente começou A falar sobre Os escombros Lá e tal E Teve uma Uma cena Que aparece O Elendio E a rainha E a rainha Já tá Já tá cega ali Sim Ele tá Rainha Você tá bem Ela Tô bem Ela tá meio que em choque Eu falei O que aconteceu Eu não entendi muito bem A primeira vez que eu vi Aí depois Depois que eu vi Que ela com a faixa Falei Ah então Ela ficou cega Então é isso Sim Nessa cena Nessa cena Em que eles estão Na floresta E tal Ela em cima do cavalo E ele guia no cavalo Aí tipo Ela pergunta Ele olha pra ela Ele pergunta É Ele pergunta Você tá enxergando O que você tá enxergando Aí ela fala Cinza Ela tá enxergando cinza Então ali Naquele momento Eu estranhei E eu pensei Como se Será que ela Tava traumatizada Aí depois Que eu fui Que eu fui Que ela tava cega Pois é Eu achei que era Um sentido Figurado Assim Não um sentido Literal Eu achei que Tipo Ela tava traumatizada Ali e tal E aí ela Conseguia enxergar Outra coisa E ela tava Traumatizada Com o Mas Não Ela tava Realmente Cega Realmente É uma coisa A série Tipo Eu acho que Não é uma coisa Que afeta Os livros A história Dela Dos livros Eu acho que Isso pode ser Até um Um motivo Pro Farazón Virar o rei Porque no livro O Farazón Vira o rei E a Miriam Se casa com ele Ela vira esposa dele Então eu acho Que esse pode ser Um motivo Tipo Ela volta Pra Núbdor E ela fala Ah eu tô cego E tal Não tenho condições Mais de ser a rainha De comandar o povo Então eu vou casar Com você Você vai ser o rei Então eu vou continuar Sendo a rainha Sua esposa É É um motivo Pra isso acontecer É verdade E o Farazón É o cara Que tava com ela Eu confundi Ele em Dio Com o Farazón Deu um bugo No sério O Farazón O Farazón é aquele De barba branca Lá de Númedor Ah sim Sim Que é o que tá lá Ainda É o que tá em Númedor Isso Ah tá tá A teoria A teoria que eu tenho A teoria que eu tenho É que A gente já viu Que o Farazón É um filho da ponte Tipo Ele tá ali Manipulando tudo E tal Então a teoria Que eu tenho É que quando Eles voltarem Pra Númedor O pai O pai da Miriam Aquele rei Que a gente Viu Debilitado E tal Ele já Vai ter morrido De uma forma Ele já Vai ter morrido E aí Quando a Miriam Chegar lá Ela vai encontrar O Farazón No trono Porque ele Usurbou Ele tipo Se intitulou rei Depois da morte Do pai dela E Sei lá Pra algum motivo Ele pode ter um dedo Aí na morte do pai Né Então acho que Acho que A gente poderia ver Aí uma É uma revolta Em Númedor Quando eles Voltassem pra lá Porque nos livros O Farazón Ele usurpa O trono Da Miriam Entendi Isso é falado Ele rouba O trono dela Então acho que Isso vai acontecer De uma forma Talvez Não tão amigável Quanto a gente Pra variar né É verdade Tem razão Pra variar E eu achei A Galadriel Nesse episódio Muito coach Também De o Lauro Porque ela toda Ajudando o Theo Achei fofo Os dois assim Ao longo do episódio Porque Tá todo mundo Meio perdido Ali no começo E ela tá ajudando o Theo Ela fala uma coisa Que eu achei muito legal Eu até anotei aqui Que ela fala Mais ou menos assim Do O que você não sabe Assombra a sua mente Então Ele tá falando Cadê Será que Não sei quem morreu Ela falou Será que o Hector morreu Será que a mãe morreu E não sei o que Ela fala assim Calma Porque se você não sabe Não adianta envenenar a sua mente Não seja ansioso E o Galadriel Maravilhoso Mandando umas lições de moral Pro Theo Que eu achei muito legal E a gente viu Foi incrível A gente falar Depois dessa cena Teve a questão também Dos orcs Que ela tá junto com ele Ali E que ela pergunta Sobre Quem você perdeu De importante Aí a gente tem A gente se fala Do marido dela Que ela fala Que eu perdi O meu irmão E o meu marido E ela fala Que tava lá Tirou o sarro do marido E tal E de repente Não viu mais ele Aí eis a questão Se ele tá morto Ou se ele tá sumido E a gente tava conversando Até antes da gravação aqui Que possivelmente Ele tá sumido Mas vai aparecer Em algum momento Sim Então Foi incrível Porque a Galadriel Ela sofreu Uma transformação Muito positiva Nesse episódio Porque até o episódio Passado O sexto Ela tava Louca Vigativa Sedenta Por vingança Tipo Ah Eu vou te matar Seu orc sujo E tal E tal E aí nesse episódio A gente já vê A Galadriel Mais parecida Com a dos filmes A dos livros A Galadriel Sábia E E E E E tudo Assim Foi muito legal Porque Realmente Ela Ela passa Uma sabedoria O Theo Todo preocupado E ela Não Calma Tipo Ela fala Calma Com ele Foi muito legal Quase que uma mãe Para ele Foi muito legal Cuidou dele Sim E além Daquele momento Ele pergunta Quem ela perdeu E ela fala Do Que ela é Porn Finalmente Ela fala Do marido Dela É uma coisa Que a gente Tinha discutido Né Laura Será que ela É casada Do CS Sim A gente Ficava Nessa Bom Isso é Isso é Um baita Bait Da série Né Porque A gente Sabe Que ele Não morre Porque A gente Viu Que ela é Bernie Nos filmes Ele é Aquele cara Que está ali Com a Galadriel E tal No reino Lá E eles Tem Eles tem Uma filha Que casa Com a Euron Então Vem como ele Ter morrido Ou ela está grávida Acho que não Isso é uma coisa Interessante Que eles Colocaram Aí Dessa maneira Que ela Fala Que a última Vez Que ela Viu ele Acho que Foi quando Ele estava Indo Para Batalha Algo assim Não lembro Mas Nos livros O marido Dela Participa Da guerra Da ira E foi Mostrada No prólogo Então Será Que Eles No último episódio Agora Eles vão Mostrar O marido Dela E tipo Vai ter Flashbacks Da guerra Para ver O que aconteceu Com ele E tal Ou Simplesmente Ele vai Contar O diálogo Ele vai Falar O que aconteceu Ele ficou Em algum lugar Escondido E tal Ou então Ele virou Prisioneiro Do Saulo Talvez Pode ser Não sei A série Tá deixando Aí Muitas 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 Possibilidades E entre as Postas Que a gente Não sabe Qual o caminho Que a série Vai seguir Qual a resposta Que eles vão Dar pra isso Mas pode ser Uma coisa Que fique Ainda Pra segunda Temporada Eles não Tipo Eles Plantaram Essa sementinha Agora No penúltimo Episódio Sim Mas Eles vão Falar sobre Isso Só na Próxima Temporada Muito Provavelmente E você disse A questão De flashback Eu acho Que não vai Mostrar flashback Não Eu acho Que ou vai Resolver Em diálogo Ou ele Realmente Vai aparecer O que eu Gostaria Muito Mas sabe O que eu Acho Também Que eles Não estão Querendo Já entregar Paçoca Já mostrar Galadriel Com o marido E tal Por causa Do Hallbrand Porque Eu acho Que rolou Um climinha Ali entre eles Mas como o Lauro Não gosta de falar isso Eu não gosto Mas eu acho Que é assim Pera Eu vou explicar A Galadriel Acha que ele Tá morto Que o marido Tá morto Então já que Tá morto Ela vai Ah Vou seguir Em frente Talvez Eu acho Que é Especialmente Dela Porém Quando ele Aparecer Vai ficar Um climão Então Eu acho Que talvez Seja Alguma coisa Assim Que pode Acontecer Agora a gente Vai ver Se o Sauron Realmente vai ser Revelado Agora Ou não Porque se ele Fora ser Revelado Agora Já acabou Galadriel E Raul Acaba No oitavo episódio Se for Revelado Agora Exatamente Isso que eu ia falar Não vai ficar O climão Porque Só o brand Vai ser Revelado No próximo episódio É Então Mas eu acho Que a gala Vai ficar Muito Traída E muito Puta Cara Sente Muito Traída Inclusive Lá no Twitter Hashtag Sauron Ganhou Um emoji Eu não sei se você viu Ganhou um emoji Sempre tá ali Quando é dia de episódio Sempre tá lá O Sauron Então assim O marketing Oficial Da série Tá batendo muito Nessa tecla aí Do Sauron Tipo Eles já fizeram Um monte de Comercial Sabe O mal Vai se revelar E tal Agora até a Dizel Pode ser o Sauron Pra mim Dizel Sauron Não brincadeira Então Por causa Desse marketing Aí Eu acho Que Certeza Que a gente vai ter O Sauron Aí No último episódio É É um How Brand Não tem como O cara foi com a Galadriel Pra Eregion Onde vai ser forjado Vão ser forjado Os anéis Então assim Por que que ele tá indo pra lá? E eu achei muito E o pilantra É o Sauron E ele Boa Não sei Que que a série vai afrontar Mas Vai ter um post Tem caroço Nesse agora Boa Boa Muito bem observado Não E a gente fala do Que eles foram juntos lá Pro lugar Da Forja do Anel E eu achei muito estranho Porque o Raul Tava lá Todo caído Enstrumentado Ai Tô aqui na cama E de repente Ela pergunta Ah ele pode cavalgar? Pode Aí ele Cavalga como se Tivesse normal Pra que Quando ela tá fácil Assim Achei muito zoado Isso Mas beleza Acho que foi até A Bronwyn Que fala aqui É Ah ele Não sei o que Ele tá muito É Não lembro exatamente O que ela falou Mas ela fala Que ele Tava Infeccionando Que ele tava mal E tal E do nada Ele Pode cavalgar Acho que pode Que do nada Não vai que nem O Aragorn Eita fega Que mentira Mas ele não tá bom Ou ele tava dando Aquele migué Tava dando Aquele miguezinho Ou realmente Foi uma falha Na cena Pode ser Que o Sauron Tipo Ah vou ficar aqui De boa Porque quando eu precisar Eu vou Cara Eu vou fingir Aqui que eu tô É Só esperando É Só pra ficar De mule Ah e tá falando Da Bronwyn também A gente não pode deixar De falar da cena Que eu achei muito bonito Do reencontro Do Theo e ela Foi emocionante E o Arondir Todo lá Vem cá filhão Tipo padrastão Ali O Arondir Cara Muito bacana Nessa cena Eu tenho Uma crítica Qual Esse Pessoal Da série Eles são Os canalhas Porque no episódio Passado No episódio Passado Eles já fizeram Aquela Aquela coisa Da Bronwyn Morrer Ela para De respirar Ali E ela volta A respirar E tal E nesse episódio Quando o Theo Vê aquele cabelo Embaixo do bando Vai entender Que é a Bronwyn Que é a música Que começa a tocar E tal Aí você pensa Nossa Ela morreu E não Ela tá viva Então Pelo amor de Deus Para De colocar Que a mulher Morreu Deixa ela viva Eles querem Muito matar Ela parece Quando for A mulher Mata Mas Não faz Gente Pensar Que ela morreu E não morreu É assim O desabafo Do Lauro Eu não faço O amor de Deus Não gosto Essas coisas Não Eu gosto De bait Tem uma coisa Que modem É bait Nossa Eu acho Que nas próximas Deporadas Cara Não precisa Mais de tanto De bait Assim Porque foi Tanto drama Que eles fizeram Tanto mistério E tal Cara Não Só vai Só Não precisa Chega de mentiras Tipo evidências Podia colocar evidências No último episódio Negaram meu desenho Ai caramba Muito bom Outro bait Que a gente Não comentou Que acontece No começo Do episódio Também É o Zildur Que Vem ali Aquele momento Que ele está Salvando o pessoal E aí O teto Meio que Desaba Sobre ele E ele Fica desaparecido A gente Não vê mais ele Sim É verdade O pai dele Até chora Achando que ele morreu É E falando No pai dele Eu achei muito bonita A cena Que o cavalo Todo agitado Eles falaram Olha Não obedece ninguém Não obedece você Daí ele Faz um carinho Eu falei Nossa Agora vai arrumar o cavalo Vai ser tipo Geralt Calma Vai mandar uma magia Mas não Soltou o bicho Eu falei Pô cara Precisava dessa cena Assim Eu realmente Achava que Ou o cavalo Vai ter algum propósito Vai Não sei Aconteceu alguma coisa Com esse cavalo Ou ele vai Realmente Curar o cavalo Pra mostrar Que ele é o bichão Mas não Simplesmente soltou Eu achei estranho Não Eu acho Eu acho Que Aquele momento Que ele solta O cavalo Vai ser uma coisa Tipo O Aragorn Lá Nas duas torres Quando O cavalo lá Esqueci o nome Do cavalo Enfim Ele salva O Aragorn Que tá ali No rio Tá morrendo Aí o cavalo Salva ele Pode crer E Tipo O cavalo Abaixa Pra ir Mudar Do cavalo E tal Eu acho que É isso que vai Acontecendo O próximo episódio O cavalo Vai lá Salvar O Isildur Aí vai abaixar O Isildur Vai mudar Dele Uma ótima teoria Uma ótima teoria Exatamente Eu vi Já enxerguei Isso acontecendo Quando ele solta O cavalo E ele Sai morrendo Muito bem colocado Aí eu notei aqui Da questão da Nori Que parece o Frodo Tipo A gente já comentou Já Que A questão Da semelhança Com a sociedade Do anel Aí depois A gente Citou Mas vamos só Ressaltar também A questão de Mordor Que eles colocam na tela Lá Isso aqui é A Terra do Sul Mordor Que é uma coisa Que eu falei Que é clichê Mas são clichês Que funcionam Que eu achei legal Isso aí Porque muita gente Que nem Eu tava conversando Com um amigo Recentemente E ele falou assim Cara Eu acho que isso aí É mordo Vai ser mordo E tal Eu falei É realmente Vai ser mordo E porque assim A gente que já assistiu Os Frans Anéis A gente sabe Mas o público geral Não sabe Então Eu achei É que nem o que eu falo O clichê é necessário Teve que explicar Pra mostrar pro público geral Pra fazer a conexão Né Sim Então É uma coisa Clichê Só que Assim Ficou legal Sabe É Não ficou totalmente Nem todo mundo Assistiu Os Frans Anéis Para entender Então É isso Sim Mas eu acho Eu acho Eu acho Que uma maneira De Que poderia Ter ficado melhor É Tipo Tem aquela última cena lá Que os orcs Estão falando É Adar O senhor É o rei Das terras do sul Né É Que parecia o Sauron ali É E ele fala Não Terras do sul Não A partir de agora O nome será E aí depois disso Aparece o nome Mordo Só que Ficaria legal Se ele falasse O nome Ele falasse Não A partir de agora O nome será Mordo E aí Tipo Acabasse o episódio Acho que Ficaria bem legal Até ficou ruim Sabe Eu curti O Mordor Aparecendo Em cima e tal Sim É Acho que O pessoal Gosta de Sei lá Tudo que é Clichê Eles falam Que é ruim É É É Verdade Não Nem tudo É Porque Aquela história A pessoa fala Ah Que ele precisava Cara Mas Tem que Pensar Que os produtores Estão fazendo Uma série Com o público geral Não é Para os fãs Então É isso Eu gostei Eu gostei Desse cartãozinho É Bacana E Falando Em Mordor Eu não sei Se você Ouviu Nova Faixa Que eles disponibilizaram Da Tua sonora É Onde As shadows Lie Ah Que legal Que eles fizeram É Tem lá A música Com o Poema Do Anel Que legal Que legal Fica a dica Da Uma Gugada Deixa Deixa O link Para Boa Na descrição Eu te mando Eu te mando Eu te mando Você coloca Manda Manda Vou colocar Ali na descrição Que legal Cara É Como é Que é A frase Do final Do Anel Onde as sombras Como é Nas terras de Mordor Onde as sombras se deem Onde as sombras se deem Então Maravilhoso Cara Muito bom Então Falando de Anel E Anel Cara Eu senti realmente Muita falta Do Celebrimbor Aqui Para mostrar Como ele vai forjar Esse Anel Porque eu falo assim Os Anéis Vão ser forjados No episódio Mas como Do nada Assim Pá Oi Eu sou o Celebrimbor Forgi o Anel Ah meu Sabe Fácil Assim De boa Sabe Eu achei Ele mal Desenvolvido Assim De verdade Eu Não sei Como é Que vai ser Esse desfecho Mas não me parece Bom Sabe Tipo Não me parece Natural Sabe Plausível Assim Realmente Tá Tipo Muito Jogado Porque eles não Explicaram Como que Eles chegaram Ali na Forja Do Tipo Para Construir A torre Para Fajar Os Anéis Exatamente A gente Vê lá No Primeiro Episódio Que o Que o Galo Coloca O Que ele Bimbor Junto Com o Elrod Para Trabalhar E aí O Elrod Vai Lá Para E Ver Os Planos Da Torre E tal Só que Tipo Como que eles Chegaram Ali Naquele Plano Para Construir Uma Torre Para A Do Nada Vai Aparecer A Torre Ali Não Mostrou Nada Porque nos Livros A gente Tem O Natar Que é O Sauron Que está Ali Por Trás De Tudo Influenciando Aquele Bimbor Influenciando Até O Gil Gal Também É Verdade Será Será Que Já Tem Um Anatar Que está Escondido E a série Não mostrou ele Será Que no próximo Episódio A gente Vai Conhecer O Anatar Só que Tem O Hal Brand Também Ele Vai Ser O Sauron Será Que Vão Ter Dois Saurons Não 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 Me Parece Bem Explicado É Verdade Vamos Ver Resolução Nesse Sentido Está Bem Zoado Mesmo Mas Vamos Ver Do Nada Pronto A torre Lata O Anel E Isso Estão Fazendo Várias Coisas Ao Mesmo Tempo Sim A Forja Dos Anéis Está Acontecendo Ao Mesmo Tempo Que A Criação De Mordor E O Estranho Que A gente Não Sabe Quem É Ainda Mas Que Deve Revelar No Próximo Episódio Deve Revelações É O Próximo Episódio Deve Se Chamar O Que Eu Espero É Que De Alguma Forma Eles Tipo Respondam O Máximo De Perguntas De Pontas Soltas Verdade Eles Deixaram Boa Que Realmente Tem Muita Coisa Para Ser Respondida Eu Acho Que Não Mas Os Principais Tem Serem Sim E Quando Eu Falo Na Questão Do Flashback Eu Quero Que A Série Tenha Um Flashback Porque Lá No Sexto Episódio Quando O Adair Está Falando Sobre Sauron A Gente Já Viu Os Flashback Lá Do Primeiro Episódio E Aquela Foi Com Aleiza Né Uma Cabeira Lá Do Ork Exatamente E Agora Eles jogaram Isso No Meio Do Sexto Episódio Tem Alguma Coisa Para Explicar O Sauron Não é Possível Exatamente Precisa É Verdade Cara Então Acho que é Isso Né Lauro Falamos Bastante Coisa Destrinteamos Aqui Falamos Também Muitas Expectativas Desse Último Episódio Aguardadíssimo Né Lauro Vamos Ver Muitas Coisas Reveladas E É Isso Aí Esqueceu De Falar Alguma Coisa Acho Que Principal A gente Falou Falamos Falamos Mal Também Pois É Pois É Não é Foi um Mar de Rosas Mas Teve Coisas Legais Também Esse Episódio Foi Bom Conversando Com Você E Relembrando As Coisas Que Aconteceram Esse Episódio Foi Um Bom Episódio Eu Gostei Também Foi Nossa Que Lixo Que Episódio É Não Foi Bom Eu Acho Que Como Eu Estava Comentando Com Você Antes Eu Acho Que Faltou Um Rumo Eles Dão Um Rumo Pro Último Episódio Por exemplo Eles Não Deixaram Um Gancho Um Gancho Assim Pro Pro Hype Ficar Nossa Chega Que Legal Vai Acontecer Tal Coisa Eles Não Deixaram Um Gancho Assim Como Rolou No Outro Episódio Do Rolar Treta E O que Aconteceu Depois E Uma Outra Coisa Que Eu Incomodei Também No Episódio Foi Essa Questão Eu Acho Que Essa Falta De Tipo Certa Linearidade Que Eu posso Fizer Que A gente Tava Falando Já Que a Forja Do Anel Vai rolar Cadê Por Que Como Sabe Não Mostraram Nada Então Chegar Do Nada Pronto Tá Aqui O Anel Então Eu Acho Que Eles Poderiam Eles Perdiçaram Uma Como É Que Vocês Vão Concluir A Temporada É Por Isso Que O O O Tem Que Ter Duas Horas Uma Versão Estendida Do Filme Do Senhor Os Anéis Exatamente E É Claro Que Nós Estaremos Aqui Também Né Laura Ficamos Do Começo Ao Fim Vamos Terminar Fazer O Fechamento Aí Nossa Semana Que Vem Promete Com Certeza Aliás Essa Semana Porque Já Estamos Domingo É Pois É Já Exato Já De gravação Domingo Não sei se vai a hora Domingo ou Segundo Mas Enfim Já Estamos Aí Já Estamos Na Semana Mas E você Eu quero perguntar Para você O que você Achou Desse episódio O que você Achou da série No geral Desse episódio Se você Concorda Com a gente Ou discorda Coloque seus pontos Aí no comentário Para a gente Também saber O que vocês Pensam E o que vocês Esperam Também Para o último Episódio Né Lauro É isso Né Lauro É isso Coloca as teorias Aí galera Quem é Sauron Quem é Sauron Pelo amor de Deus Quem é Sauron Diza É Sauron Eu gostei dessa teoria Gente Então é isso Se você Não inscritou Nos nossos canais Então vale Apontar Contra o Nerd da Hora Se inscreve Deixa aquele like Ativa a notificação Para não perder nada E acompanha também A Net Poder Brasil Essa página maravilhosa Do Lauro Né Lauro É Lá no Twitter Gente No Instagram Também né Vamos lá Falando sobre O episódio Da semana Muito bom Então é isso Galera Muito obrigado Até a próxima Até a conclusão Derradeira Da série Os Anéis de Poder Da primeira temporada E valeu galera Falou Transcrição e Legendas